Olá, queridos! Sou Charles Guineira e este é o canal Tudo Indica! Neste vídeo vamos apresentar... Quando o carro nos permitir... Neste vídeo vamos apresentar um mix de frutas, castanhas e nozes! A primeira versão do mix é a versão para festa de aniversário. Nesta versão os ingredientes são... Duas nozes, duas castanhas, um damasco, cinco uvas passas e 20 goji berres. Na versão de aniversário você pode colocar todos os ingredientes dentro de um copo para que sejam consumidos. A outra versão é a versão para consumo diário, que pode ser levada na bolsa ou na mochila. Nesta versão os ingredientes são... Dois damascos, 40 goji berres, 10 passas de uvas, 4 nozes e 4 castanhas de caju. Nesta versão para consumo diário, você pode colocar todos os ingredientes em um pote de plástico para transportá-lo na bolsa ou na mochila. Se você gostou deste vídeo, dê um joinha, se inscreva no canal e até a próxima! Tchau!